Alô galera do segundo ano, da Erin José de Limagione. A gente vai dar início a nossa primeira videoaula. Então para a gente entrar nos conteúdos temáticos dessa primeira unidade, a gente vai fazer um pequeno retrospecto de como se deu o processo da história da ginástica. Então desde o início dos primórdios das civilizações, o ser humano começa a se interessar pela ginástica. Então naqueles tempos os homens recorriam aos exercícios como treinamento para a guerra. Então isso fica bem claro em alguns períodos históricos. Então como a gente viu no primeiro ano do ensino médio, na antiga Grécia a ginástica era muito importante. Foi a partir dos primeiros Jogos Olímpicos que os gregos começaram a descobrir o valor dos sistemas dos exercícios. O que seria isso? Eles começaram a perceber como os métodos utilizados na prática dos exercícios poderiam auxiliar na preparação de algo mais, além da simples luta e do salto. Então eles começaram a fomentar essa aptidão física geral como algo que seria vital para o desenvolvimento físico do indivíduo. Então a importância dessa cultura física de se trabalhar o corpo como um todo, ele começa a declinar a partir do momento que o Império Romano e Grego começam a ter seus ideais desmistificados a partir da inserção da Idade Média. Então durante muitos séculos, os acrobatas, que eram os ginastas que estavam presentes nos círculos na Idade Média, foram os únicos que se utilizavam da prática corporal a partir das habilidades da ginástica e mantiveram vivas a sua essência. Então no século XIX vai renascer o novo interesse pela ginástica e outros esportes. Então a ginástica vai envolver a prática de uma série de movimentos que vão exigir algumas capacidades como força, flexibilidade e a coordenação motora. E ela começou a se desenvolver lá na Grécia Antiga a partir dos exercícios físicos que eram feitos pelos soldados. Então como essa ginástica, como esse conceito é o Brasil? Então a ginástica vai surgir no Brasil no início do século XIX, onde ela foi trazida a partir de imigrantes europeus. Em geral, eram os mestres da dança. Então as aulas de dança foram o primeiro passo para que essa ginástica pudesse ser intitulada de ginástica rítmica. Então os homens, na mesma época, só faziam ginástica no exército. E essa ginástica estava atrelada aos princípios da ginástica sueca, que a gente viu no primeiro ano do ensino médio, que o objetivo da ginástica sueca era se colocar como um instrumento capaz de criar indivíduos fortes. Esses indivíduos fortes seriam saudáveis e livres de vícios. Então aqueles vícios que eles tinham rotineiramente, eles iam ser deixados de lados a partir da prática do exercício. Então o objetivo e a preocupação maior seria saúde física e moral. Quais seriam esses conceitos, valores e hábitos, assim como as atitudes, que podem ser difuntidas a partir do contexto da ginástica? Então todo o movimento ginástico, assim como os característicos de qualquer modalidade esportiva, eles foram evoluindo a partir dos nossos movimentos corporais básicos, que são andar, correr, saltar, arremessar. E esses movimentos, eles foram melhorados e adaptados a partir da necessidade do momento. Então dependendo do momento e da situação em que a gente estiver inserido, a gente vai atribuir esses movimentos a partir das nossas habilidades para responder a algum determinado estímulo. Então a ginástica, ela consiste na arte ou no ato de exercitar o corpo para fortificá-lo e dar-lhe agilidade. Então seria, na prática, um conjunto de exercícios corporais que são sistematizados, que pode ser realizado no solo ou com o auxílio de aparelhos e aplicados com alguns objetivos, sejam objetivos educativos, competitivos ou terapêuticos. Então, dentro do contexto da ginástica, a gente vai ter aquelas ginásticas que são competitivas e as ginásticas que não são competitivas. O que seriam as ginásticas competitivas? São aquelas que têm como pressuposto as federações internacionais de ginásticas, que são aquelas federações que vão colocar e dispor as regras da modalidade. Então a gente vai ter a ginástica rítmica, a ginástica artística, a ginástica acrobática e a ginástica de trampolim. São exemplos de ginásticas competitivas, que são aquelas que têm uma própria federação que vai criar as regras da modalidade. Então, agora a gente vai identificar as demais ginásticas que vão atribuir algum valor à sociedade, algumas ginásticas que vão, a partir dos seus princípios, trazer benefícios para a saúde. A primeira ginástica que a gente vai estudar agora é a ginástica localizada. Ela é uma das formas de ginástica mais tradicionais e populares que a gente vai conhecer de prática do exercício físico. Então, dentre as demais modalidades que não são esportivas, essa é uma das mais populares. No que ela consiste? O que é que ela busca? Ela consiste em exercícios priorizando séries para cada segmento muscular ou os segmentos articulares. Então, em média, essa modalidade vai durar 60 minutos. E o objetivo é estimular a melhoria do condicionamento físico, levar o indivíduo a perder peso e também proporcionar o fortalecimento muscular. O que é que rege essa ginástica? Qual o princípio fundamental dela? É através da repetição que a ginástica localizada vai atingir os resultados satisfatórios. Então, todos os seus exercícios são trabalhados separadamente e para cada parte do corpo é realizada uma sequência de movimentação diferente ou para membros inferiores, ou para membros superiores. Então, pode ser com utilização de peso ou não, individual ou em grupo. Qual o benefício para a saúde que essa modalidade de ginástica pode trazer? Estimular a melhoria do condicionamento físico, proporcionar emagrecimento e fortalecimento muscular. A segunda modalidade de ginástica que a gente vai identificar agora é a ginástica aeróbica. Se a gente diz que a ginástica é aeróbica, por definição, significa dizer que é uma ginástica na presença do ar ou oxigênio. Então, são atividades físicas que são caracterizadas por movimentos rítmicos e intensos e que nesses exercícios existem um elevado gasto calórico e também proporciona muito impacto às articulações. Então, os movimentos são supridos a partir da oxigenação normal e sempre são acompanhados por alguma música. Então, durante sua prática, ele aumenta o consumo dos substratos energéticos no nosso corpo. Então, a gente tem três substratos que vão funcionar como fonte de energia durante os exercícios, que são as proteínas, os carboidratos e os lipídios. Então, a ginástica aeróbica pode ser qualquer atividade física que existe a manutenção da tonicidade muscular. O que seria isso aí? Implica dizer que, durante o exercício, a gente vai estimular o trabalho muscular, seja para perder peso ou estimular a modificação do comprimento e volume dessa massa corporal. Essa ginástica começou a ser difundida a partir da década de 1990 e, naquela época, ela foi a febre das academias de ginástica. Por quê? Porque as pessoas queriam algo prático que estimulasse a perda de peso. Então, a ginástica aeróbica vai favorecer essa redução do percentual de gordura e esses exercícios, eles vão se utilizar dos grandes grupos musculares, que são os membros inferiores, e vai elevar o batimento cardíaco e a nossa respiração durante algum tempo. Então, quanto mais exercício aeróbico eu fizer, mais condicionado meu coração fica para bombear sangue e manter o meu sangue oxigenado e bater em uma menor frequência. Então, a ginástica aeróbica é uma ginástica composta por exercícios que vai estimular essa melhoria do desempenho cardiovascular através do uso constante do oxigênio pelo corpo, onde o indivíduo vai ter uma melhoria da sua condição cardiovascular e vai permitir que o nosso coração trabalhe com mais força em uma menor intensidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.